olá rapaziada do canal tudo bem com vocês meu nome é o hélio toaraújo nós estamos aqui no canal construindo com a natureza e hoje para mostrar uma estrutura de um alicerce apoiado em um pilar em uma coluna com a viga de base do alicerce suspensa ou aérea observe lá que nós temos uma brecha naquela região certo aqui nós temos um espaço de 2 metros e 80 é um metro e meio ficou aérea essa viga ela tem 20 de largura a altura dela 35 centímetros trabalhamos com a ferragem de 30 centímetros concreto 35 já ficou com um arranque observe a ferragem aí ó um arranque para o legato superior e posterior da garagem e vou mostrar para vocês o outro lado com mais detalhe do vigamento só mostrei esse lado para mostrar o tanto que já foi construído em cima em uma viga aérea de alicerce cerca de três semanas já tiramos a laterais deixamos só o fundo vou do outro lado da construção para mostrar para vocês o comprimento maior desta mesma viga vamos lá isto aí já estamos do outro lado se aproximando aqui observe a dimensão da parede cerca de 12 metros de comprimento e o alicerce de igual modo deste lado está apoiado no aterro certo só que com os pilares e sapatas partindo cerca de quatro metros abaixo tá aí está aérea aquela parte ficou embutida na terra e esta parte em aéreo tá observe que estamos usando bloco de 14 centímetros e deixamos de propósito o alicerce passando dois centímetros de cada lado para maior resistência e apoio tá ao detalhe do vigamento vamos lá observe a parte das emendas de tábua os pilares né nascendo com continuidade na sapata e no arranque na mesma direção ao tamanho da parede de altura já estou dando jeito o importante é a emenda não foi executado o concreto todo de uma vez devido a ser uma parte bem segmentadas tá de acordo com a necessidade e a evolução do serviço nós fizemos a emenda deste alicerce aqui ó chanfrado cerca de 50 a 60 centímetros chanfrado metade observe como ficou a emenda bem feito concreto muito bem compactado observe que nessa parte que é ao contrário daquele l inicial que eu mostrei dando a curva ali né 90 graus ali ó aqui é o mesmo segmento aérea cerca de cerca de 3 metros observe aí e a estrutura que já estamos 2 metros e 80 será uma casa de 3 metros observe como ficou legal e deste lado dá para ver melhor o lado inicial que eu mostrei para vocês as ferragens aqui temos vários vídeos aí no canal mostrando esse processo sapata e vigamento observe só olha só descer aqui para mostrar de um ângulo melhor olha aí observe olha aí observe olha só como ficou interessante e bem executado serviço tá vale a pena gente conferir o conteúdo passar se inscrever no canal vocês vão ter várias ideias sugestões de vários tipos de serviços canal construindo com a natureza aquele abraço saúde sucesso para todos o elito para hoje